Oi galerinha do YouTube, antes de vocês verem esse vídeo, vocês vão lá, se inscreve no canal, compartilhe, deixe lá o seu like, vou mostrar para vocês aqui os peixes, que nesse tempo, foi um tempo muito quente, né? Esse mês, principalmente esse mês de setembro, é muito quente, aí eu e outras pessoas estávamos pegando os peixes ali, para botar em outro tanque, os menores, para eles não morrerem, devido, o calor é muito grande, aí eu peguei os menores, botei no barreiro de nós, e eu estou tratando esses aqui, olha, estou tratando esses aqui, está um pouco grande, para quem é amante de peixe, né? Aí esse aqui chama-se tilápia, esse peixe aqui, chama-se tilápia, ele é um peixe muito gostoso, torrado, né? Assado, cozido, de todo jeito eu acho ele uma beleza. Falou, galera? Olha, vou mostrar para vocês, eu tratando um pouquinho, eu tratando o peixe. Olha aqui, gente, estou tratando o peixe, não é? Aí eu dividi, né? Com os meninos, aí fiquei com esse pouco, dividi para três pessoas, que estavam lá ajudando a pegar os peixes, né? Que os bichinhos já estavam começando a ficar, faltar oxigênio, faltar oxigênio, porque é muito peixe, aí os tem todos começam a secar, aí a gente que tem água, né? A gente vai tirando de um farreiro e botando em outro, para poder, os bichinhos não morreram, sem oxigênio. Aí os maiores, né? Que já serve para o consumo, nós vamos e pegamos, né? Pegamos para tratar. Olha os peixes como é gordos, cheio de ovos dentro, cheio de ovos. Tem muita gente que trata peixe, é das costas para frente, assim. Mas eu, eu trato é desse jeito aqui, eu acho mais prático e mais rápido. Aí eu vou botando aqui, depois eu enxago, eles, deixo bem limpinhos, viu? Deixo bem limpinhos, olha que beleza. Tem maiores lá, bastante maiores, né? Mas é isso aí, galera. Ficam com Deus, deixe o seu like, vá lá, se inscreve no canal, viu? E compartilhe, compartilhe muito. Que Deus abençoe cada um de vocês.